Grandes líderes e referências empresariais catarinenses vão se reunir nesta quarta e quinta para o encontro empresarial da FASISC, a federação que reúne as associações empresariais de Santa Catarina. O evento vai marcar também a aposta da nova diretoria da entidade, Thaisa Kiziel. O evento empresarial deve reunir aqui em São José quase 2 mil empresários. E para comentar sobre este evento por aqui, estamos com o presidente da FASISC, Elson Otto, que vai nos explicar qual a importância deste evento para todo o Estado, que vai juntar aí uma das grandes forças da economia. É um evento que está relacionado ao empreendedorismo, à gestão, à liderança, ao associativismo, fortalecer cada vez mais os negócios do nosso associado do sistema FASISC. Hoje a FASISC conta com mais de 41 mil empresas associadas ao nosso sistema e estamos presentes no Estado em 149 associações e também estamos presentes em 258 municípios do nosso Estado. É um momento de feira de negócio, um momento de oportunizar todo o potencial do empreendedor catarinense. De São José, Thaisa Kiziel para o Banho de Cidade.